E aí pessoal da Welcomes of Trips Segue meu calendário de competições para esse ano de 2014 Para organizar as minhas viagens Quero tentar encaixar algumas viagens de freesurf nos intervalos também Obrigado, Adriano de Souza Já vou garantir meu hotel para a etapa de pipe esse ano Esse é o primeiro site onde consigo escolher e reservar meus hotéis online perto de cada onda Posso buscar na home o nome de onda ou cidade e reservar os hotéis bem rápido com meu cartão Também tenho como comprar pacote de viagens online com desconto bem bacana Ultimamente eu vinha cuidando por conta própria das minhas viagens de freesurf E competição Porém, desde que conheci a Welcomes of Trips Percebi a facilidade de deixar a organização de minhas viagens na mão de uma gente especializada E aí 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 Agora a minha única preocupação é se ficar bem e estar preparado para o tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto